Fala galera do YouTube, aqui quem fala é Diogo. Vamos dar continuidade aqui ao nosso laboratório de metanfetamina. O assistente está me ligando lá dizendo que o suprimento acabou. Para eu ir lá e pegar mais e continuar o nosso esquema. Vamos lá ver como é que tem que andar lá o negócio. Troquei de moto, já estava cansado de andar com aquela moto. E vamos ver. O suprimento zero. O pessoal ainda continua trabalhando. O carinha aqui, me diga aí meu filho, o que está faltando aí. Vamos ver aqui com esse fogo. Está quebrando ali. Azulzinho. What's your light? Vamos lá. Vamos procurar esse suprimento. E abastecer. Comprar suprimento, 75 mil. Nada disso. Vamos roubar. Bom, ele disse que não sabe onde estão os suprimentos. O lugar onde tem os suprimentos, mas para a gente ali dar uma conversinha aqui. Já sei como é que vai ser essa conversa com o irmão de um parceiro dele. Que depois que a gente ter essa conversa com o irmão de um parceiro dele, que ele vai ter a localização. Então já sabe como é que vai ser o negócio. Vamos ter que dar uns tiros aqui, talvez. E aí depois conseguir a localização. Chegando. Chegar devagar porque... O lugar é meio esquivito. Tem duas malucas ali, será que é isso aqui? E aí, meu filho. Oh, caraca. Não corre não, meu filho. Vem aqui. Ih, não. Não é isso aqui não. É isso aqui. E aí, meu filho. Nossa, tem que encher essa barrinha aqui. Ué, não bate? Bate nesse. Tem que ser no tiro mesmo. Vambora, meu filho. Fala onde é que está o negócio logo. Vambora. Caraca, essa barrinha vai encher nunca. Vambora. Não é para meter tiro nesse cara. Vou dar um tirinho aqui para ver o pé dele. Eita. Ih, rapaz. Não posso matar o cara. Bora, meu filho. Fala logo essa droga. Vambora. Olha lá, velho. Nossa, não consigo bater nele. Não dá para bater, não. Dá uma cronhada nesse miserável. Nossa, eu... Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Hum, não aparece nada. Mete tiro. Vambora, meu filho. Fala logo esse troço, cara. Que lindo. Vai, 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 meu filho. Não é tiro. Epa. Vou acabar matando o cara. E agora? Demora um ano para encher o negócio. Fala aí, meu filho. Vai, 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 vai. Vou meter bala nesse miserável. Pelo amor de Deus. Fala de garçado não fala, não é? Essa barrinha está me chamando de bala. E aí, cara. Eu matei. Vou matar o cara sem querer. Vambora, meu filho. Vou meter bala na tua cara. Caraca, não é possível. Lá uma granada aqui perto. Vê que eu não estou de brincadeira, não. Vambora, meu filho. Vou meter uma granada na tua boca. Caraca, meu filho. Vambora. Ah, tem medo de morrer, não, meu filho. Vai, 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 vai. Ah, meu filho. Agora tu vai falar. Vou jogar uma bazica no teu nariz. É possível, mano. O cara não fala. Essa barra não enche, não, cara. Vou ficar parada aqui pra ver se... O que é isso? O que é isso? Ah, não é possível. Apareceu algumas coisas ali pra fazer. Eu não sei. Não demora tanto a fim. Não ouvi a mensagem. Ah, lá. É, né? Tá acabando. Ah, não. 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 Vamos embora, meu filho. Tá logo isso. Ai. Beleza. Vamos ver se tá isso. Corre, corre, corre. Cara, tá aqui pertinho, meu filho. Ah, deixa eu olhar aqui no mato. Aqui não aparece. Será que é um mato mesmo? Vamos pela rua. Cara, tinha alguma coisa pra fazer ali naquilo, cara. E eu não vi a mensagem. A barra nem pode demorar daquele jeito, né? Ah, tá aí. Ah, tá aí. Ah, tá aí. Vem aqui, onde é que tá isso? Tá vazio Acho que tá vazio Corre, corre, corre Vamos embora Pra nem saber Pera aí meu filho que eu vou virar pra aí Tirando ali o cara ali que eu demorei muito Com certeza apareceu Uma mensagem ali de como Eu Fazer aquela barrinha Como fazer aquela barrinha subir Mais rápido ali Eu não vi Demorou aquele tempo todo Mas tá bom Consegui o que a gente queria E vamos embora O que é isso? 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 O que é isso?